Para se tornar um programador, você não precisa ter faculdade. A real é que com um bom curso e dedicação, em alguns meses qualquer um consegue dar os seus primeiros passos na área e se tornar um desenvolvedor júnior. Um outro mito é achar que eu preciso de um supercomputador para entrar na área da programação. E isso não é verdade. Um simples computador que você tem em casa mesmo, ele vai começar a te atender para os primeiros passos que você precisa para entrar nessa área. Como na matéria, um garoto de 17 anos aprendeu a programar usando o celular e foi contratado pela PicPay. Exatamente, um jovem de 17 anos que fazia programação em celular quebrado, ou seja, ele aprendeu pelo celular antes de ser contratado. Outro grande mito é que muitas pessoas acreditam que é preciso ser um gênio da matemática. E não, você não precisa ser um gênio da matemática para aprender a programar. Você pode treinar o seu raciocínio lógico. Isso você consegue por meio de muitos exercícios, praticando o próprio código ou até mesmo por meio de jogos. Você precisa ter um plano de estudo bem definido para que você saiba exatamente o que estudar para o momento que você está. Por exemplo, se você está entrando agora na área, você não pode sair estudando com uma, duas, três, quatro, cinco linguagens de programação. Você tem que especificar bem aquilo que você quer atuar. Assim, com o plano de estudos, fica muito mais fácil de você chegar aonde você quer chegar. E depois, com o tempo, profissionalmente, você vai evoluindo os seus estudos e o seu grau de entendimento nessa área. E você precisa ter um mentor ou uma mentora para conseguir ser guiado o passo a passo de como você precisa entrar nessa área. Se você quer que eu seja sua mentora, basta me seguir no Instagram, é Shirley Rios com dois R's. Lá eu compartilho dicas valiosas para quem quer entrar nessa área ou para quem já está nessa área, baseada na minha experiência como engenheira de software. E aí E aí